O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão, o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. O homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontram a pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra do Senhor. Não, está errado aqui, viu? A palavra da salvação, mas... A palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Está escrito a palavra do Senhor aqui. Bem, hoje nós temos essa leitura do livro do profeta Jeremias. Os profetas têm uma forma de lidar com Deus muito íntima, né? Ou de fazer um drama para o bem ou para o mal. Aqui é alguém que está sofrendo todos os tipos de perseguições possíveis. Parece que tudo que ele busca é ilusório, né? Ele não consegue apalpar algo concreto a seu favor na busca de Deus. Esse texto, ele pula do versículo 10 ao 16, mas no meio se mostra que ele tem pisado na bola com Deus. Ele não tem seguido a sua... os seus mandamentos. Aí quando o profeta busca uma resposta de Deus, porque é tanto sofrimento, Para mim, tornaste como miragem de um regato. Aí Deus responde. Eu gostei desse versículo. Se te converteres, converterei teu coração. Como assim, hein? Se nós decidirmos sermos santos, Ele muda o nosso coração. Entende? Aqui é uma jogada de um querer mesmo ser uma pessoa melhor, Uma decisão, Mas a responsabilidade da mudança é com Deus. Se te converteres, eu converterei teu coração. Isso é muito importante Para ter uma caminhada de crescimento espiritual sem muito peso. Com responsabilidade, Mas sem muito peso. De vez em quando, eu atendo alguém que confessa, Que é nítido que a pessoa está... Padre, mas é assim, eu fiz isso, mas... É... Não era que eu queria fazer isso. Eu não sou uma pessoa má, padre. Não, eu fiz, mas... Aquela coisa, como se não quisesse ser fraco. O orgulho de querer ser bom Parece uma coisa boa Querer ser bom Mas é... Desiste Nós nunca vamos conseguir ser bons para Deus Nós vamos conseguir entregar nossa miséria No sacramento, por exemplo, da confissão E deixar que ele nos transforme Só que tem um detalhe O santo Por mais coisas grandiosas que ele faça Mais ele se sente mais miserável Porque o Espírito Santo põe um espelho Na frente dele Por exemplo Madre Teres de Calcutá Aquela mulher fez coisas que Meu Deus do céu Quem fez? E ela tinha crises Da existência de Deus na sua vida Como é que pode? Alguém que faz tanto por Deus Só Deus pode fazer isso Na verdade, Deus usava aquela Aquela santa Humilde, pequena Mas botava um espelho na miséria dela interiormente Então ela estava sempre num confronto Isso deixava ela cada dia mais humilde E essa humildade deixava mais espaço Ao Espírito Santo Tendo mais espaço ao Espírito Santo Ela fazia coisas mais extraordinárias Entende? O X da questão Então aqui Se te converteres Para te sustentares em minha presença Se souberes Separar O precioso Do vil Olha aqui O uso da reta razão O que que separa O que que é precioso Do vil A nossa inteligência Mas sem Sem estar Obscurecida Pelas paixões Quando você deixa um vício Tomar conta Ele vai obscurecendo A sua razão E você não consegue discernir O que que é precioso Do vil Eu tenho que mudar os exemplos Uma missa Da caminhada no lago Eu não vou falar mais de Academia e Pilatos Senão vai falar que eu estou virando já Né? Uma santa missa Preciosa De uma coisa que Pode ser feita a outro horário Que não é Que é uma caminhada no lago São coisas Estrondorosamente diferentes Absurdamente Mas a razão da grande maioria das pessoas Não consegue discernir O que que é o precioso Isso leva A Cada vez mais A pequenar-se Tornar-se pequeno na alma Né? Um anão espiritual Até um ponto De ruptura Com o espiritual Com Deus Porque você não vai alimentando O que é precioso Se souber Falarás por minha boca E outros voltarão a ti E tu não voltarás Para eles Em favor deste povo Farei de ti Uma muralha De bronze Ó Ele não promete Fazer parar Que os outros persigam Porque O livre-arbítrio Está aí Mas ele consegue Nos fortificar Como uma muralha Entendeu? Essa é a questão Fortificar Interiormente Exteriormente Proteger Mesmo que Continuem os ataques Combaterão Contra ti Ó Combaterão Contra ti Mas não Prevalecerão Porque Eu estou contigo Para te salvar E te defender Diz o Senhor Eu te libertarei Das mãos Dos perversos E te salvarei Dos prepotentes Os meninos Antes de viajar Rezaram por mim E uma delas Disse que Jesus dizia Que muitos Querem O meu mal Em minha cabeça E que Jesus A todo momento Coloca dentro Do sagrado Coração dele Para me proteger Todas as vezes Que Eu falei Mas Eu quero o bem A todos Por que Que alguém Tem tanta Sede de mim Não é Não é verdade Mas é É interessante Ela dizer Que Cristo Sempre Bota No sagrado Coração Como uma proteção Todas as vezes Que for Necessário Né Então ele coloca Como uma proteção Isso É uma palavra De ânimo Eles não disseram Que vão parar De perseguir Ou de pedir Minha cabeça Mas que Jesus continuará Me protegendo Na hora certa Essa é a Desde que Eu procure Cumprir Os mandamentos Dele Porque Quando Eu não faço Os demônios Vêm com força Eles acham Espaço Existe Sempre Sempre Uma batalha Espiritual Tem gente Que não Entende O político Que escondido Faz um acordo De desvio Não entende Por que Que depois A mulher Trai Os filhos A droga Um suicida Ele não quer Mais Não entende Que ele Escancarou A porta Para o demônio Escancarou Aí apanha Até não ter Mais jeito Depois Vem os cacos Aqui O que Que eu fiz Padre Né A pessoa Não entende Que quando Você não Combate No dia a dia Na oração Alguém Que por exemplo Pode vir A missa E não Vem Já é uma Fraqueza Espiritual Total Alguém Que não Reza Um terço Uma adoração Deixa Sempre abertas As portas Ao demônio Né E vamos Aí por último A Esse evangelho O reino Dos céus É como um tesouro Escondido No campo Um homem O encontra E o mantém Escondido E cheio De alegria Vai Vende Os bens E compra Aquele campo Também É como O comprador Que procura Pélulas Preciosas Quando encontra O reino Dos céus Vai lá Vende tudo Para ter que Era pélula Por que Será Por que Será Que quem Descobre O reino Dos céus Larga Tudo Por ele Quando eu digo Larga Tudo Não é só Padres Freiras Não Estou falando De pais E mães De família Também Que Giram em torno De Deus Trabalhando No dia a dia Cuidando De casa Dos filhos Mas a vida Gira em torno De Deus Entende a diferença É muito diferença Um pai E mãe De família Que pensa em Deus O tempo inteiro Faz tudo Por ele Para ele Lembra Que não importa As coisas Desse mundo Mas onde está O seu coração Né Por que Porque não existe Nesse mundo Cruel Algo Parecido Por exemplo Não existe um amor Como o de Deus Para saciar Nossa carência Como existe Não existe um amor Tão gratuito Como o de Deus Que não Que não precisa De nós sermos bons Para ele Deus não cobra Resultado Mas sim Esforço Ele não precisa De resultado Ele é perfeito Ele quer saber Se você está Se esforçando Você não precisa Ser nada Para ele Você tem que se entregar Como você é Isso é um peso Que você tira das costas Vinde a mim Vós que está Escansados Na sociedade Você é cobrado O tempo inteiro Se você está Feio Bonito Se você faz Bem Se você faz mal Se você é bom pai Se você é boa mãe Se você está fazendo isso Ou não Se você dá retorno Se você não dá O tempo inteiro Quando você encontra O reino dos céus Ali você É como se você chegar em casa Botar um chinelão Ah Agora estou Em casa E Deus Te abraça Te ama Gratuitamente E principalmente Para coroar A eternidade Todo mundo sonha De ser amado Para sempre Viver para sempre Ser feliz Para sempre Ah padre Mas Esse povo santo Só apanhava Só morria E matava ele E Vocês não estão entendendo O céu É dentro Quantas pessoas Que vêm à igreja Quantas E falam assim Padre Você já pensou Se depois não existe Nada de céu Quando eu ouço isso Me dói A alma Me dói Porque eu tenho Mais certeza Que tem céu Do que Tem vocês Na minha frente Assim como eu tenho Mais certeza Que tem inferno Também A gente prova As gotinhas do inferno Antecipadas Quando você erra Quando você é petulante Então É lá dentro Que você vê A possibilidade Quase que certeza Já De que você pode Ser feliz Para sempre Amado Para sempre E viver Para sempre Quem Como dizia Pedro Aonde irei Senhor Só tu Tens Palavra De vida eterna Eu gosto De usar Às vezes Com Quem não é convertido Não Eu posso voltar A ser médico Vou ganhar Meu dinheiro Estou aqui Porque eu amo A Deus Eu falo isso Blá 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 Porque Eu vou pra onde Eu vou pra onde Largar Deus pra onde A consciência Da minha Da minha limitação Da minha miséria Do meu nada Cada dia é maior É ridículo Na verdade Ridículo Você viver afastado De Deus Para os seus Planos Né É um segundo Um milésimo De segundo Já era Não Troquem Esse tesouro Por lixo Quando eu digo lixo Eu digo coisas E criadas Ou criaturas As coisas criadas E as criaturas Têm seu valor Quando Deus Está acima delas Têm seu valor 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 Têm seu valor